Quem está habituado a utilizar o transporte coletivo de Rondonópolis irá sentir algumas mudanças a partir de hoje. É que fica valendo o aumento de 10 centavos na tarifa, tanto no dinheiro quanto no cartão. O reajuste equivale a 3,7%. O aumento do valor da passagem foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito ainda no mês de março, mas somente em junho que o prefeito Percival Muniz autorizou a aplicação da nova tarifa. Em contrapartida, a empresa Cidade de Pedra, que é dona da concessão em Rondonópolis, terá que de imediato colocar 3 novas linhas na cidade. A tarifa, que era de R$ 2,70 no cartão, passa a ser cobrada por R$ 2,80 e no dinheiro de R$ 2,75 para R$ 2,85. Acho que a população não gostou nada disso, não é mesmo? Não mesmo, eu pego ônibus todo dia e esse aumento vai, de certa forma, prejudicar, né? São 10 centavos em cada passagem, no mínimo. E eu pego duas vezes ônibus para ir e para voltar da faculdade. As novas linhas serão a da Saúde, que passará pelos principais locais de atendimento da população, a da Vila Rica, que irá até o campus da UFMT, e uma outra semelhante a Interbairros, que passará em torno de vários bairros da cidade. A senhora concorda com esse aumento na tarifa do ônibus? Não. Principalmente para o nosso ônibus do Amparo, que é o ônibus mais atrasado que tem dentro da cidade. Aí tem vezes a gente fica aqui uma hora, uma hora e meia, até quase duas horas esperando ele. Eles aumentaram a tarifa para aumentar o número de linhas. A senhora concorda com o aumento desse número de linhas? Não vai aumentar coisa e nenhuma nada. É só para aumentar o preço da passagem e aumentar o ônibus na linha, mais nada. Principalmente na linha nossa, do Amparo. Falta ônibus? É de hora em hora. E passa de hora em hora, porque tem vezes que a gente fica aqui uma hora e quarenta, uma hora e trinta esperando ele. Porque se for para aumentar, tinha que melhorar mais o atendimento, mais linhas, porque é meu ônibus do Farias. Passa de uma em uma hora. Se eu não pegar ele agora, eu perco o dia. Eu só vou 11 horas e vou embora para a minha casa. Então eu devia melhorar mais. É ver lá onde eu moro no Casal D'Arc, é só um ônibus, ainda tem que esperar ali no freio de casa e passar ali ainda. É só de hora em hora tem ônibus lá para a gente. É um sofrimento. Eu tenho que subir aqui em cima, no Atlântico e na Europa e pegar o ônibus que passa ali. Tem que andar. É sofrimento, hein? Sofrimento. E agora vai aumentar o preço, aumentar ali e não pôr mais ônibus. O que adianta? Precisa de mais ônibus. E não subir também. Deus o livre. O senhor concorda com o aumento da passagem do transporte público? De jeito e maneira. De jeito e maneira. Porque isso aí é um serviço público. Se depender... Porque o próprio município, nós pagamos imposto, porque o município acaba subsidiando essas empresas. Né? Então não tem encabimento. Não tem mínima justificativa. Eles informaram que esse aumento é para aumentar três novas linhas. O senhor não concorda? Põe mais dez linhas. É a mesma coisa. É sinal que está dando dinheiro para aumentar mais três linhas. Né? Com esse valor. Né? Você não diz, não, eu não tenho ordem para pôr em três linhas. O senhor pagou dez centavos mais caro hoje. O senhor concorda com esse aumento? Desde que tem a qualidade nos ônibus e no atendimento, eu sou contra não. Mas é só que o atendimento está péssimo. E os ônibus também. Se melhorar isso, eu pensei que estava mais, não altera em nada, não. Se eu contra não, sou a favor do aumento. Dois oitenta, está caro não. Apesar que no final das contas pesa, né? Mas fazer o quê? O que que no aumento desse país nosso? Fala pra mim. Tudo sobe, só não o salário, né? Que é ó, a merrequinha de nada.